Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Consciência. Hoje eu, doutor Fernando Freitas, junto com a doutora Carla Queiroz, vamos abordar um tema sobre saúde sistêmica. E se você ainda não nos acompanha, então procure lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, no Spotify, onde mais a pessoa pode procurar isso aqui, Carla? É isso aí, nas redes sociais que você já citou e no Spotify, que é onde todo mundo gosta de assistir. E esse podcast do Ibrax, comigo, Carla Queiroz e com o Fernando Freitas, é para trazer para você uma clareza sobre vários assuntos. E o assunto de hoje, que é um assunto extremamente solicitado, é sobre saúde sistêmica, né, Fernando? Sim. Esse é um foco que eu estou colocando muito. Aliás, você sabe que eu não paro de estudar, né? Então, eu estou estudando demais, porque eu estou vendo sempre causas, origens das doenças, o que é que está acontecendo. Porque se você fizer um diagnóstico hoje da humanidade, o que está acontecendo? Praticamente todas as doenças estão crescendo demais em termos de frequência, de intensidade, pegando pessoas cada vez mais cedo. Então, por exemplo, você pega a dinâmica de diabetes, você pega câncer, você pega vários tipos de doenças que antes não se via nos jovens, nas crianças, e o que se vê que hoje essa faixa também já está adoecendo. Fernando, agora eu quero te fazer uma pergunta. Essa história de saúde sistêmica é um tema da modernidade? É algo que foi descoberto agora ou é uma coisa que sempre existiu? Mas, se você olhar, desde Hipócrates ele já falava, né? Que o indivíduo, ele adoece porque ele tem uma relação doentia com o meio. O meio, o que que é? É no mundo que você vive, nas relações que você estabelece. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina lá, 300 antes de Cristo já falava sobre isso. Então, o conceito em si que as doenças vêm da relação do indivíduo com o mundo aqui fora já vinha desde Hipócrates e até antes Hipócrates isso aí também já aparecia. Então, o conceito em si, a ideia sempre existiu. O que aconteceu é que lá da antiguidade, dentro dessa evolução da nossa medicina, da forma de olhar para a medicina, acabamos focando ou reduzindo essa percepção para o indivíduo, para o elemento. Então, a doença sou eu, isso aqui é meu, eu, eu, parece que fica eu, não tem mais o nosso. Fernando, mas se a gente começar a pensar, por exemplo, que a doença não é uma coisa nova, desde que os ancestrais eram muito lá, homem da caverna, já tinham doenças. Então, qual é a raiz dessas doenças? Bom, essa é a história que nós trabalhamos muito dentro da abordagem da consciência sistêmica, né? Então, assim, eu sempre gosto de colocar a minha história nisso, acho que as pessoas que já me conhecem, já cansado até tanto ouvir essa história. Mas, assim, desde a minha infância eu tinha um contato com doença muito grande. Meus familiares, eu, meus irmãos, muitas doenças tinham lá. E aí ficava, de onde vem essas doenças? Eu lembro desse questionamento, lá na infância eu tinha isso. Aí parti para a medicina, porque na medicina vou descobrir. E aí, dentro da faculdade, como você também, dentro da sua faculdade, nós descobrimos o quê? As várias doenças, os problemas, qual a origem dessas doenças? A origem são as bactérias, a origem é a alimentação, a origem é a genética. Então, tem várias coisas que você identificava a doença e o foco é identificar e eliminar a doença. É, com certeza. A medicina que nós aplicamos, que nós aprendemos, né? Ela realmente buscava o verdadeiro, não o verdadeiro, né? A bactéria, aquele foco da doença e eliminar aquilo. É, o que causou a doença. Então, assim, a doença é uma coisa estranha que chega no indivíduo, e aí vamos identificar o que é a doença e elimina a doença. Pronto, eliminando a doença a pessoa fica saudável. E aí foi interessante, né, que você falou lá de trás de saúde sistêmica. O pai da medicina, Hipócrates, ele falava algo, era algo importantíssimo, assim, não devemos olhar para a doença e sim para o doente. Então, o conceito de doença, doente e o que é médico, o que é tratamento, era muito diferente do que nós vemos hoje. Hoje, apesar dele ser o pai da medicina, o que ele colocou lá, hoje, não se vê dessa forma na medicina ocidental. Então, ele falava assim, devemos olhar para o doente e não para a doença. Por quê? Porque a doença é só uma mensagem. A doença é algo que você precisa compreender, é como se você visse um painel do carro e acende uma luz. O problema não é a luz que acende, o problema é o que está lá dentro, do motor, do sistema elétrico, do que está acontecendo lá dentro. Então, a doença é a luz no painel que está acendendo, mas o verdadeiro problema está lá dentro do carro. Se a gente lá atrás tivesse seguido esses ensinamentos de Hipócrates e tivesse estudado com profundidade, como foi estudado com profundidade, fazer diagnóstico, exame, antibióticos, medicações, se a gente tivesse trabalhado profundamente em olhar para o doente, entender as questões emocionais desse indivíduo que adoece, talvez hoje o mundo estivesse mais saudável, né? Esse é o... você tocou num ponto-chave aí que, inclusive, pelo menos para nós, o consciente sistêmico, seria um grande objetivo, que é assim, nós tivemos uma evolução enorme, tanto na parte tecnológica em relação a fazer exames, ressonância, ultrassom, tomografia... Cirurgias complexas, né? Então, dentro dos tratamentos, como, por exemplo, cirúrgicos, que é uma quantidade absurda, coisas inimagináveis, até cirurgia com robô hoje em dia. A parte de medicação, que nós temos hoje de drogas potentes que conseguem resolver uma série de problemas, mas é interessante, né? Porque você tocou num ponto-chave que é assim, isso foi uma evolução tecnológica, a evolução da medicina, das drogas, de tudo. E por que que, diante de tanta evolução, o ser humano está cada vez mais doente? Exatamente. Então, nós temos recursos diagnósticos, nós temos recursos terapêuticos, nós temos uma quantidade absurda, como assim, nós temos um monte de armas, entre aspas, mas parece que a guerra está cada vez maior. Então, tem alguma coisa errada. E esse errado tem a ver com o que você acabou de falar. Porque, assim, quando Hipócrates desenvolve e fala que precisa olhar para o doente, porque a raiz da doença é porque ele não segue as leis ou o caminho da natureza. A partir do momento que o homem deixa de se conectar com a natureza de uma forma saudável, ele tem uma vida doentia. E a hora que ele tem uma vida doentia, é um terreno fértil para a doença. E aí, dentro dessa dinâmica, se nós, dentro da medicina, nós não, é nós, a humanidade. Se a humanidade tivesse dado valor para os conceitos de Hipócrates e agregado esse conceito a essa evolução, hoje a medicina seria muito diferente. Porque, assim, a medicina hoje, entre aspas, parte do princípio, assim, você não tem condições de se tratar e de se cuidar. O seu corpo não tem condições de curar sozinho. Infantiliza mesmo. É, e aí fica assim, hoje em dia o tratamento, assim, é lá fora, é o médico que vai me curar, é alguém que vai resolver o meu problema, como se eu não tivesse nada a ver com o problema. Quando você vê a medicina, tem a medicina de fora para dentro e a medicina de dentro para fora. A medicina hipocrática é de dentro para fora. É entender o que faz o indivíduo precisar da doença. Porque a doença é um aviso. O problema não é a doença, o problema é a vida doentia que você tem. Quando você vive nesse mundo doentio, o que vai acontecer? Que vai materializar as doenças. E se você arrancar a doença, o mundo doentio continua lá e continua materializando mais doenças. É aquela, parece enxugar gelo, né? Você corta, enxuga, né? Eu falo enxugar gelo, eu falo corta, né? Você vai enxugar, enxugar está sempre molhado. É uma coisa você arrancar, vou colocar a erva daninha, né? Que você gosta de tirar a tiririca, né? Mas você gosta de tirar pela raiz. Porque se só cortar, o que acontece? Volta tudo outra vez. E na medicina, hoje em dia, nós estamos cortando a tiririca, mas não arranca pela raiz. Conclusão, a quantidade de doenças é enorme. Então, nós fortalecemos demais essa medicina de fora pra dentro, mas deixamos atrofiado ou esquecido a dinâmica interna do indivíduo. Então, eu vou provocar, porque isso é um tema bem atual, né? Se lá atrás, Hipócrates já chamou a atenção de que a gente precisa olhar pro doente e não só pra doença. E a medicina, principalmente pelo capitalismo, né? Porque essa parte de exames, de SADT, que é essa parte de fazer exames do diagnóstico da medicina, ele dá uma rentabilidade muito maior do que olhar pro indivíduo, olhar pra parte terapêutica, pra parte emocional. Mas se a gente for pensar, o que Hipócrates falou, foi que a gente precisa fazer as duas coisas. Se a medicina tivesse evoluído nos dois aspectos, estaria andando melhor, né? Evoluiu num aspecto e deixou atrofiar o outro. E a minha pergunta é, por que a resistência hoje da sociedade e dos meios, né? Que trabalham com a terapia, que trabalham com essa parte emocional, a resistência de entrar novas tecnologias pra tratar o ser humano de uma forma emocional. Porque no que diz respeito a exames mais modernos, a aparelhos de ultrassom cada vez mais capazes, até a própria genética, né? O estudo genético da doença, dos genes, por que existe uma resistência tão grande do meio todo, até do meio acadêmico, de deixar entrar novas técnicas pra tratar a parte emocional do ser humano? Carlos, você fez uma questão excelente, que tem uma... Pra você entender essa dinâmica, como é que tá hoje, isso tem muito a ver com a dinâmica, com algo que eu estudo muito, chama filosofia médica, né? Então, dentro da filosofia médica, existe, assim, o que é o doente, o que é a doença, o que é médico, o que é tratamento, né? O que é um profissional da saúde, que é um tratamento. Quando nós estamos lá em Hipócrates, o primeiro Hipócrates, a diferença que ele fez foi tirar a medicina dos templos, porque antes era assim, eram os deuses, e você precisava entrar, entre aspas, em harmonia com os deuses. E os sacerdotes eram o meio pra você se comunicar com os deuses que tinham lá, e o que você precisava fazer pra entrar em harmonia. O próprio Hipócrates era um asclepíade, era um sacerdote de Asclepios, Asclepios é o deus da medicina, lá na Grécia, e Hipócrates percebeu uma coisa interessante. Então, assim, quando você ficava doente, você estava em desarmonia com os deuses. Pra você se tratar, você precisava entrar em harmonia com os deuses. Então, o poder de cura estava nos deuses, no caso específico com os sacerdotes. Então, buscava os sacerdotes pra que eu entrasse em harmonia com os deuses, e aí a doença poderia ir embora. Hipócrates percebeu uma coisa interessante, que ele falou assim, no fundo, no fundo, não são os deuses, é a natureza. É a natureza. E outra, o poder de cura está dentro do indivíduo. Se você tem o poder de criar uma doença, você também tem o poder de curá-la. Isso parece uma coisa meio estranha, mas se você aprofundar isso, você vai entender. Porque assim, se eu vivo num mundo doentio, e aí ele colocou, o mundo é doentio, a minha relação com o mundo é doentia, a relação com o mundo é doentia, eu começo a adoecer. Então, eu preciso trabalhar com o indivíduo pra que ele se coloque e se relacione de uma forma saudável com o mundo, que no fundo ele colocou como natureza. Ele tinha um dos princípios lá, que é vis medicatrix naturae. o caminho do tratamento é a conexão com a natureza, é seguir os passos da natureza. Então, cada vez que o ser humano se desconecta da natureza, ele vai desenvolver uma doença. Bom, o que aconteceu? quando Hipócrates traz esse conceito, aí só pra explicar os outros conceitos, que é assim, o que é médico? Ele que criou a figura do médico, a função do médico, e pra ele, o médico, a função dele é ajudar o doente a se curar. Ajudar o doente a se curar. Totalmente diferente do que é hoje, né? É, o poder de cura tá dentro do indivíduo. Nós temos aqui uma dinâmica interessante, porque quando você fala, mas hoje não é assim. É, hoje não é assim. O que que aconteceu daquela época pra cá? Quando Hipócrates traz esse conceito, aí eu vou fazer uma pergunta pra você, e pra você que tá assistindo também, né? Que é assim, de quem é a responsabilidade da sua doença. A responsabilidade da doença é do doente. Quando traz essa dinâmica, assim, se eu tenho a responsabilidade da minha doença, eu ganho também o poder de me curar. Só que a questão é, quem vai ter que fazer mudança sou eu, eu tenho que mudar a minha forma de olhar pra mim mesmo, a minha forma de olhar pra vida, eu tenho que fazer uma série de mudanças na minha vida. Então, conclusão, você precisa se apropriar disso, se responsabilizar por si mesmo, se responsabilizar, e a cura tem a ver com o que você vai fazer com a sua vida e nas suas relações. E aí, o que acontece? O doente se responsabiliza pelos seus problemas? Você, como médica, quantos doentes se procuraram e eles se apropriaram e falaram, realmente eu tenho que fazer mudanças importantes na minha vida? Quando eles estão doentes e te procuram, o que eles querem? Que você cuide deles, que você tire a doença deles, que você resolva o problema deles. Conclusão, poder de cura tá na mão de quem? Do outro, com certeza. E o doente infantiliza muito. Exato. Então, quando Hipócrates traz esse conceito, ele traz algo pro ser humano que é ele ter a responsabilidade sobre as suas doenças e automaticamente ter o poder de se curar. Só que ele que vai ter que fazer alguma coisa. O que acontece? A nossa medicina funciona assim, eu tenho algo que me incomoda, parece uma criança, né, que eu chego assim pra minha mãe, ô mãe, esse negócio tá me incomodando, mãe, mãe. Aí você, como a mãe poderosa, você vai fazer alguma coisa pra tirar essa dinâmica maluca que tá me incomodando. conclusão, os clientes hoje, os doentes hoje, eles ficam com uma característica adulta ou criança? Totalmente criança, né? É, e aí buscam no profissional o quê? A mãe, alguém que resolva o problema. A mãe, o pai que tira aquele problema pra minha vida voltar a ser o que era. A questão que a vida que era era uma vida doentia, mas a pessoa quer voltar a ser o que era. Aliás, a maioria, né, eu quero voltar a ser o que eu era. Mas se você voltar a ser o que você era, você vai voltar pro mundo doentio. Adivinha o que vai acontecer? Vai desenvolver as doenças tudo de novo. Bom, então você tá falando exatamente o que eu ia te perguntar. Que é, a doença em si, ela tem a ver com o sistema doentio que te adoece, né? E às vezes as pessoas ficam achando que é só uma bactéria, um elemento que me adoeceu e eu tenho que tirar aquele elemento que me adoeceu. E não valoriza corrigir o problema na base que é o problema sistêmico. É interessante, a medicina atual fica assim, identificar a doença e arrancar a doença como se não fizesse parte do doente. E por outro lado, o doente também não quer saber, eu não tenho nada a ver com essa doença, essa doença é uma coisa estranha que chegou em mim e precisa ser removida. isso é a visão da médica atual que tanto os doentes quanto os profissionais da saúde carregam. Você desde pequenininha você aprendeu, se você tiver doente, o que tem que fazer? Vai no médico, toma um remédio, faz exame, sei lá, e resolve. Toma o anti, anti isso, anti aquilo. Então, é, vai tirar alguma coisa para arrancar o seu problema. Ponto. Então, isso aqui é o que você aprendeu desde criança. Nós temos uma cultura, uma filosofia sobre doença que é dessa forma. E isso é a nossa medicina ocidental. Para onde essa coisa virou? Então, nessa dinâmica, mas como é que lá de Hipócrates que punha a dinâmica, a responsabilidade e o poder de cura no doente, como é que mudou tudo isso? Tem uma fase, tiveram várias etapas, mas posso colocar, por exemplo, em Galeno, que foi lá em torno de 200 depois de Cristo, em torno de 500 anos depois de Hipócrates, ele muda a filosofia. Então, fica assim, você tem uma parte doente, o resto está saudável. Se eu tirar essa dinâmica doente, você fica saudável. Mas isso não é de Hipócrates? Não, isso é Galeno. Isso é Galeno. Galeno. 200 depois de Cristo em Roma. Hipócrates é lá na Grécia. Aí, apesar que o Galeno também era grego, você não me engano de Pérgamo, mas ele vivia em Roma e tal. E aí, o que acontece? Galeno traz o poder de cura para o médico. Então, fica assim, eu vou te curar, eu vou fazer isso. Então, vem até mim que eu te curo. Então, essa mudança da filosofia médica, dá para ver essa história de Galeno. Mas a questão fica assim, quem ganha e quem perde com tudo isso? Veja, a partir do momento que eu passo para o profissional o poder de me curar, que parece que eu voltei para os deuses, eu falo assim, por isso que medicina parece uma dinâmica de deuses. Então, assim, eu virei um sacerdote. O médico vira um sacerdote de novo e eu vou conectar você com a saúde. Então, é um passo para trás nesse aspecto. Tanto que a gente, quando formou em medicina, a gente ouvia isso, essa profissão é um sacerdócio. É um sacerdócio. É um sacerdócio. Então, é interessante. Aí, ficamos, que no fundo, no fundo, eu estava me segurando para não falar isso lá atrás. No fundo, no fundo, a medicina é um jogo de poder. É um enorme jogo de poder. Antigamente, o poder está na mão dos deuses. Depois, ficou lá nos sacerdotes. Aí, o hipócrita chega e dá o poder para o ser humano. Fala, o poder é seu. Você tem como fazer essa mudança. O ser humano quer assumir essa história porque fica assim, eu tenho um ganho, mas eu perco. Perco o quê? A minha inocência, eu perco também. Vou colocar assim, então, a culpa é minha. Então, eu que tenho que mexer em alguma coisa, não, é melhor passar para a mão do outro, né? Então, assim, quando eu perco essa responsabilidade sobre a doença, eu tenho que empurrar a responsabilidade para cima de quem? Eu empurro a responsabilidade para cima do médico. E o médico chega lá, todo poderoso, onipotente, eu vou te curar, eu vou fazer isso, eu... Então, assim, fica o impotente e o onipotente. Então, diria assim, que juntou a fome com a vontade de comer. A fome do médico, né? Da figura, que é quem vai ter o poder de curar o outro, com a fome do cliente infantilizado de querer que alguém dê comidinha na boca dele. É. Só que é interessante, são duas crianças. É. Porque a onipotência é uma dinâmica infantil. E a impotência... Impotência também é uma dinâmica infantil. E o que é uma dinâmica adulta? A potência. Então, assim, quando eu me torno onipotente, assim, tudo está nas minhas mãos. Parece que eu virei um super-herói, né? E os médicos adoram se colocar como super-heróis. Então, assim, eu sou um grande super-herói que vai aparecer uma vítima coitadinha, que essa doença é um horror, precisa arrancar essa doença fora. Bom, pra quem conhece esse triângulo dramático que a gente vive falando, começou a aparecer o tal do triângulo dramático aqui, né? E a doença vira o grande inimigo, né? E é interessante que a doença não é inimiga de ninguém. A doença é só um aviso. Um aviso que é que está acontecendo. Bom, então, nesse jogo de poder, por exemplo, ah, mas o médico ganhou o grande poder de identificar e curar e resolver o problema. E qual o poder que sobrou para o doente? O poder de reclamar e o poder de ser inocente. porque se alguma coisa der errado no tratamento de quem é a culpa, a culpa vai para o outro lado, vai para o onipotente. Então, o doente fica com o poder, poder de acusar o outro. Eu sou vítima e depois eu viro acusador porque você não sabe, porque você não me curou e você... Aí começa um jogo acontecendo. E isso também é uma dinâmica doentia da relação entre o profissional da saúde e o doente, que cria uma característica de dependente e codependente. Porque fica assim, o doente é o dependente e o médico todo poderoso é o codependente, é o que vai resolver todos os problemas e carregar o doente e a doença nas costas e vai resolver tudo. Pegando esse link do médico achando que vai resolver tudo, eu posso fazer uma analogia daquela que você usava quando você começou a me ensinar sobre sistêmica, de que Galeno e toda essa filosofia galênica olha para o doente com um rolo assim, buscando o foco de onde está a doença e que o que Hipócrates queria era exatamente que a pessoa, em vez de olhar por um cone num foco, olhar o todo. Olhar para o todo. Isso é uma visão sistêmica, né? Então, assim, quando foca em um lugar, eu tiro a consciência do todo. Eu não vejo mais o indivíduo. Eu fico olhando só aquele pedacinho que está doente e aquele pedacinho se eu arrancar tudo fica saudável como se fosse algo desconectado. Quando se fala de sistema, sistema em geral é uma dinâmica assim. Existe a parte que são os elementos e existe o todo onde os elementos estão. E mais importante do que isso, existe a relação entre os elementos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o meu cérebro e colocar no microscópio, você vai ver um monte de neurônios. Se eu pegar o seu cérebro, você também vai ver um monte de neurônios lá dentro. Os nossos cérebros são iguais? Mas se falar em neurônios, pode ser? Olha, eu acho que o meu é um cérebro bem descansado. O seu é um cérebro bem cansado. Porque ontem, gente, vou contar. Ontem, ele estava de madrugada lendo e eu ouvindo ele ressonando como se eu estivesse quase que roncando. Eu falei, mas não é possível. Ele está dormindo ou ele está acordado? Com o livro na mão, fixamente olhando e praticamente dormindo. Ele estuda até dormindo. Não é livro, é o quíndole. Eu estava acesa, mas eu desconheço isso que eu estava dormindo. Mas volta, é isso aí. Está voltando lá. Então, se analisar, vai ver neurônios para todo lado. Então, assim, todo mundo tem os seus neurônios. A questão que ter o neurônio vai funcionar é assim. Não, o mais importante não são os neurônios, são as sinapses, são os caminhos, as vias sinápticas por onde esses estímulos, essas informações passam. Então, essa dinâmica de comunicação, então, tem os neurônios que são os elementos. A questão é como eles se conversam entre si. as conversas que existem na minha mente são diferentes das conversas que tem na sua mente. É muito diferente. Mas se olhar, os neurônios estão lá. Mas cada neurônio faz, em média, 10 mil sinapses. Imagina as conexões loucas que tem lá. Então, vamos lá. Sistêmico. Quando você avalia algo, por isso que sistêmico e científico é uma coisa complicada. Então, assim, eu vou fazer um estudo científico sobre algo que só tem, só dá para fazer uma explicação sistêmica. Porque, e hoje em dia tem muito disso, o pessoal criticando os trabalhos sistêmicos porque não são científicos. Eu vou colocar assim, a justiça é sistêmica, mas não é científica. Exato. A democracia é sistêmica, mas não tem um trabalho científico dizendo que amar, montar uma família, conflitos familiares, tem a ver com dinâmicas sistêmicas. Mas cadê o estudo científico para fazer tudo isso? Então, dinâmicas de relacionamentos é complicado você fazer uma análise científica. E aquela história, por exemplo, do relógio? Você separa as peças do relógio, ele conserta, limpa, não sei o que, quando põe tudo junto o relógio volta a funcionar. Mas com o ser humano isso não funciona, né? Eu usava muito essa analogia, porque assim, vamos pegar um relógio. O relógio é um sistema que tem várias partes, não tem? Então você pode pegar aquele relógio, desmonta, você vai ver todas aquelas peças. Você pode analisar todas essas partes, ver como é que elas se conectam e monta o relógio de novo. Então você pode fazer isso, é uma comprovação científica, você pode fazer isso no Japão, na África do Sul, no Brasil, na Tailândia, nos Estados Unidos, na Groenlândia também dá para fazer. Vai dar sempre o mesmo resultado. É uma comprovação científica. Você pega aquelas partes, conecta e ele começa a funcionar tudo outra vez. Então eu estudando as partes, os elementos, eu consigo entender o todo. Agora imagina você pegar um ser humano e tira o cérebro, o fígado, o baço, o estômago, o intestino, tira as pernas, os braços, tirou as partes, agora coloca tudo junto. Funciona? Não. Por que não? Porque o mais importante é a relação entre as partes. Exato. Porque a hora que você desconecta uma peça da outra, você quebrou a relação. E essa relação nunca mais é a mesma. Por incrível que pareça, não tem jeito, tenta conectar de novo. Por exemplo, eu tive uma ruptura de tendão de Aquiles. Ah, é simples, né? É só chegar lá, opera, e vai lá, costura, e fica tudo de novo, fica bom de novo, fica bom de novo. Não, nunca mais volta a ser o que era. nunca mais volta a ser o que era. Então, mas não é, não volta ao normal? Não, não volta. Isso vai depender da técnica cirúrgica, vai depender de como eu vou reagir diante disso, os conflitos que eu vou ter, e agora, meu, quebrou, rompeu, e o outro, será que vai romper, não vai romper, o que eu posso fazer, será que eu posso viajar, e se romper de novo, tudo que eu vou conectar com isso, que é uma característica minha, isso é uma dinâmica sistêmica, acontecer um fato, eu interpreto, eu vou sentir, pensar e agir em cima de tudo isso, como é que você comprova isso cientificamente? Isso se estende também para a relação entre uma família, quando ocorre uma ruptura de alguma forma entre pai e filho, entre marido e esposa, isso contamina, isso prejudica, isso compromete o sistema, e muitas vezes a gente quer que volta ao normal como era antes, depois de se falar um monte de besteira, então a gente tem que pensar antes, nunca mais volta, não existe essa história, então quando a gente está falando assim, um sistema que é saudável, um sistema que é doente, mas primeiro precisa entender o que é sistema, então relacionamentos humanos, não dá para fazer comprovação científica, uma coisa simples, então por exemplo, você vê muitas críticas, porque essa abordagem não tem comprovação científica, nenhuma abordagem terapêutica tem comprovação científica, por quê? Imagina, eu vou analisar se aquela abordagem funciona ou não, a questão tem... É, a variável emoção muda, né? A questão tem variáveis, tem dois seres humanos, um como profissional, outro como cliente, só que quem aplica técnica é um ser humano, é, se eu colocar um outro profissional, muda completamente, aplicar a mesma técnica, não é o mesmo trabalho, não é, aliás, esse mesmo profissional, se atender esse cliente uma outra vez, já não é mais a mesma história, então como é que eu vou avaliar o resultado dessa interação, a abordagem, porque quem aplica a abordagem é um ser humano, e cada ser humano tem um nível de profundidade, de expertise, de compreensão, existem dinâmicas individuais do indivíduo, com uma série de resistências, e aí como que eu vou lidar com cada uma delas, não é um relógio que é sempre a mesma coisa, o cliente é surpreendente. Na própria abordagem da constelação, a gente vê isso, às vezes a pessoa, a mesma pessoa vem constelar, às vezes até o mesmo assunto, e cada constelação aparece uma coisa diferente, porque o momento é outro, tanto do constelador, ou do terapeuta que seja, quanto do cliente, é como você falou, se você tem um nível de consciência, conforme você ampliou o nível de consciência, você não é mais a mesma pessoa, aliás, o sistema que você pertence já não é mais o mesmo. Uma outra forma de você, você citou um exemplo interessante de sistema, nós estamos passando por algo parecido na nossa família, então, por exemplo, a sua filha acabou de ganhar duas crianças, dois gêmeos, que acabaram de nascer. A hora que esses dois gêmeos entram no sistema, já tem um filho antes, esse sistema mudou, dá para voltar para trás? Não, jamais, né? Não, volta para trás. Então, o que acontece? Agora, um que tinha uma função, sou filho único, agora ele deixa de ser filho único, agora ele é o mais velho, e tem dois. Os pais que viviam, os pais, os avós, os tios, que viviam focados para ele, agora, tem outros seres acontecendo, as relações mudaram. isso vai ter efeito no sistema? Sim. Isso vai ter efeito nos elementos? Sim. Se você estivesse no lugar desse filho mais velho, que tem três anos, por exemplo, como é que você vai lidar com tudo isso? Ele vai utilizar uma série de recursos. Então, o que ele vai fazer para, de repente, chamar a atenção, ter o afeto de novo dos pais, do jeito que tinha antes? Só que não vai ter mais, porque agora tem mais duas crianças lá. Ou seja, quando amplia numericamente um sistema, ou diminui numericamente um sistema, um sistema não só numericamente, mas de outras formas também, tem que também ter uma ampliação da consciência para poder olhar para isso de uma forma diferente. E aí fica assim, o que é saudável e doentio dentro de um sistema? Pegando esse foco nosso da saúde sistêmica, né? Porque antes você olhava para o indivíduo, pelo menos eu, né? Como médico, você também. A gente está acostumado a ver o indivíduo e a doença. Conforme nós avançamos e começamos a ver a importância do mundo emocional do indivíduo, da relação dele com o meio, da relação com as outras pessoas, dos referenciais de vida que ele carrega, a programação de vida, aí nós começamos a ampliar a visão que deixou de ser só aquele indivíduo com a doença. Aí eu começo a ver que tem os traumas infantis que ele carrega, que esses traumas infantis têm a ver com as dinâmicas doentias da família e que essas dinâmicas doentias da família no fundo vêm lá de outras gerações do passado. Então, o que é isso? A hora que você amplia a consciência sistêmica de tudo isso, você vê que não é só o indivíduo com a doença. É toda essa dinâmica junto. Então, você está trabalhando num grande sistema. e aí você pode fazer diagnóstico. Antes, por exemplo, fazia-se diagnóstico, nós fazíamos o diagnóstico do indivíduo, é o doente com a doença. Hoje, nós fazemos diagnóstico, por exemplo, de um sistema, se ele está saudável ou se ele está doentio. Então, uma família saudável, uma empresa saudável, qualquer instituição ou organização, se ela está saudável ou doentia. E aí temos critérios para fazer essa análise. Ah, porque nós inventamos? Não, não inventamos nada. No fundo, é fazer o que Hipócrates já falava lá atrás. Que é assim, você está em contato com a natureza, porque a hora que você começa a ver se o sistema segue as leis naturais, dá certo. Não segue, então vai dar problema. E basicamente, vão colocar o quê? É funções em ordem. Funções em ordem. Então, quando as funções, por exemplo, eu tenho uma série de funções, você também tem. Então, por exemplo, você é esposa, você é filha, você é irmã, você é mãe, mãe de filhos adultos, de filhos adultos que já tem filhos, de filhos adultos que não casaram, filhos que já casaram, filhos que não casaram. Tem várias dinâmicas. Além disso, você é profissional, você é médica, você é terapeuta, você é professora. e tem uma quantidade absurda de funções e você precisa equilibrar todas essas funções e colocar isso aqui em ordem. Então, se isso estiver em ordem, por exemplo, a sua vida vai entrando em ordem porque tem momentos que você precisa colocar mais energia na função mãe, principalmente quando nascem bebezinhos. Mas tem momentos, você tem que tirar a energia dessa função mãe, os filhos são adultos, não precisam mais de você. Então, essa energia você vai colocar em outra dinâmica. Você tem que equilibrar a função mãe e filha com a sua vida atual, com o marido, com o seu trabalho, com você mesma, que é o que a gente fala muito da rota das funções, como as funções estão em ordem. A gente vai tirando energia de um lado e do outro para que ela seja mais saudável possível. Então, a saúde sistêmica depende de que as pessoas do sistema estejam com as suas funções em ordem. do mesmo jeito que a gente faz uma análise, por exemplo, em família, amor, níveis de amor, se aqueles níveis de amor estão em ordem ou não. E que, aliás, esse já foi um tema aqui de podcast, os sete níveis de amor. Se você não viu, se você não ouviu, vai lá, porque você vai gostar, vai ser interessante. Então, assim, nós avaliamos, analisamos, ou diagnosticamos e tratamos também observando essas dinâmicas sistêmicas. Então, a entrada de um elemento, a saída, por exemplo, se tiver a morte de uma pessoa do sistema, como é que lida com essa morte? Elabora, faz o luto, de repente, entra numa melancolia, parece que o meu mundo acabou agora, não existe mais nada, morreu meu pai, morreu meu filho, morreu minha esposa, meu marido, ah, eu estou quase morrendo, ah, alguém que eu amo muito tem um câncer em fase terminal que está perto da morte, tudo isso são dinâmicas que vão acontecendo dentro de um sistema e cada dinâmica dessa afeta o todo e se não estiver com as funções em ordem, o que vai acontecer, que essa dinâmica às vezes faz um efeito dominó, começa a entrar e vai arrebentando tudo pelo caminho. E hoje, Fernando, como é que estamos hoje na saúde sistêmica? As pessoas estão olhando para isso? Estão valorizando a necessidade de olhar para o tudo e parar de ficar procurando a doença específica e só tirando a doença? Eu vou dizer que sim e que não. Porque assim, na maioria, na grande massa, não. Mas o que está acontecendo? Todo mundo está vendo que a humanidade está cada vez mais doente. A humanidade é um sistema. A humanidade é um sistema. E cada vez mais doente emocionalmente, né? De tudo quanto é tipo. É fisicamente, emocionalmente, mentalmente, financeiramente, então você vê guerras, você vê as epidemias vindo com tudo. Mas epidemia, é, o ser humano vai invadindo a floresta e o que acontece? Os vírus que vivem lá na floresta, eles também são seres que precisam sobreviver. Se os animais que eles convivem ou vivem deles estão desaparecendo, daqui a pouco eles acham recurso para entrar num outro animal. Que outro animal? Nós. então aquilo que vivia no porco, que vivia a gripe suína, a gripe aviária, agora a covid também, que veio. Ah, de onde veio? Veio do mundo animal, né? É, porque lá no mundo animal está cheio de vírus. Mas eles estão nos sistemas deles. Mas conforme vai diminuindo a mata, os animais, esses vírus também precisam sobreviver. E eles têm recurso para isso. Os recursos que eles têm, de repente, eles fazem uma mutação e não afetavam o ser humano. Nas mutações ele consegue entrar. Pronto, agora ele achou um grande campo para ele poder sobreviver. E por que o ser humano não começa a trabalhar nessa profilaxia? Só fica esperando essa invasão desses animais, desses elementos para depois criar a vacina? Por que a gente não tem um sistema mais saudável antecedente? Voltamos à primeira pergunta, à pergunta anterior. Nós estamos abertos para saúde sistêmica ou não? a maioria não, mas já existe um grande grupo de pessoas que estão começando a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, algo está mudando. Algo está mudando. Então, existe uma busca, existe uma série de profissionais, cientistas também estão vindo, tem várias pessoas começando a olhar e falar que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, precisa ampliar o foco, deixar de olhar só para o nosso umbigo, olhar para si mesmo e, de repente, olhar para o mundo que está ao nosso redor. O ser humano é a espécie animal que conseguiu alterar e muito a natureza. Nós fizemos várias coisas na natureza. A questão é que nós estamos assim, parece uma criança que está mandando na casa, né? Então, a gente faz o que quer com a natureza. E tem consequência, né? A gente está pagando alguns preços aí por isso. Altíssimos. Então, tem vários movimentos acontecendo, existem vários grupos que estão alertando de vários níveis para algo precisa mudar. Precisamos dar uma olhada maior para o sistema, para um todo. Nós temos uma visão extremamente focada. A hora que você começa a enxergar o todo, o que vai acontecer é aquela dinâmica que foi falada antes lá. Tem o mundo da criança e tem o mundo do adulto. E quando você tem uma avaliação sistêmica, quanto mais você amplia o seu nível de consciência, mais você enxerga. a questão que a hora que eu enxergo, eu tenho contato com umas verdades que eu não queria ver. Porque se eu olhar para aquilo, eu não sei o que fazer. Então, o que eu faço? Eu vou restringir a minha consciência, eu vou ficar focado em algumas coisas, eu vou utilizar uma série de argumentos que comprovam que olhando assim, é, se você olhar os seis de ponta cabeça, ele vira nove, vice-versa. A questão é que se você olhar de um lado e do outro, você vai ver que pode ser seis e pode ser nove. Vai depender muito do ponto de vista. E o sistêmico trabalha demais em dinâmicas e ponto de vista, que no fundo tem a ver com a física quântica, por incrível que pareça. Você sai daqueles dogmas e aí começa a ver por vários ângulos. E quando você enxerga por vários ângulos, de repente você olha um objeto e fica assim, ah, esse objeto é um triângulo, olhando para o outro ângulo, ele é um círculo, olhando para o outro lado, ele de repente vira um quadrado, sei lá, pode ser. E de repente ele é tudo isso, ele não é nada disso e é tudo isso. Dependendo do formato dele, de onde você enxerga, você vê uma coisa. Então, conforme essa ampliação de consciência está vindo, você encara e você enxerga algumas realidades. E a questão é, estou pronto para ver essa realidade ou não? Se eu sou adulto, eu vou ver, isso vai, eu vou ter que olhar para isso e fazer alguma mudança em mim, no sistema, no mundo que me cerca. Ou seja, aquilo que eu faço hoje é o que vai possibilitar uma mudança lá no futuro. Sim, o que eu faço hoje é o que o sistema também faz. E para onde vai? Você acha que essa resistência que existe hoje dentro dessa nova forma de trabalhar de uma forma mais ampliada de consciência, de que existe uma saúde sistêmica que depende da relação dos elementos do sistema vai ser mais aceito pela sociedade? O que você acha que vai ser? Para onde nós vamos? É a mesma resposta sim e não. As pessoas têm um medo enorme de sair da zona de conforto. A questão é que a zona de conforto enxerga uma coisa, só que o problema vai crescendo e daqui a pouco aquilo que funcionava lá atrás já não funciona mais. Você vai ter que ter coisas novas. Você pode até brigar com tudo isso. Eu vou brigar, vou falar que não, que não pode, a questão é que o problema vai crescer. Então nós vamos para um outro ciclo de evolução porque é assim que funciona. Então aquilo que funcionava antes e muito bem de repente já não funciona mais. Você vai ter que fazer uma grande mudança. Por exemplo, o mundo cresceu demais. Dá para você imaginar o seu avô e a sua avó por exemplo comunicando com o irmão dele que morava lá na Itália com um vídeo falando que não tinha isso. Sim, tudo isso aí é uma modernidade. Então muitas coisas mudaram. A questão é antes o que acontecia na China nem sabia que existia a China. Se bobear os índios aqui no Brasil não sabia que existia a China e vice-versa. Hoje em dia não é assim. O mundo mudou. Nós estamos num sistema cada vez mais amplo com conexões cada vez mais complexas e aí precisa ter uma visão sistêmica que oriente e organiza tudo isso. Eu vou falar sim e não porque assim a grande maioria ainda está na zona de conforto e quer ficar no passado. a questão que os desafios estão tirando todo mundo desse lugar. Então eu posso dizer que uma mente que se amplia ela não volta mais ao seu tamanho original, né? É uma frase que fala que é do Einstein mas depois parece que não era eu não sei. Então dizem que é aí dizem que não é mas é uma frase interessante. Mas o que eu sinto é isso é que uma vez que a gente chegou a essa conclusão que a gente entendeu essa saúde sistêmica não adianta querer retroceder querer voltar e começar a ver de novo com o foco só na doença só num problema específico. Aí eu vou fazer uma pergunta você está falando isso para quem? Para quem tem consciência porque para quem não tem você pode falar isso à vontade que não resolve nada por isso que é sim e não. E por isso que eu chamei o pessoal aqui você amplia a sua consciência porque só assim você vai começar a ver de uma forma mais sistêmica. Então é assim sim e não é natural cada vez que a humanidade entra em contato com algumas realidades e não consegue sair e ela se agarra às coisas do passado e ela tem dificuldade de fazer coisas novas. O que vai acontecer é que lá na frente quem tiver mais consciente vai ter uma noção melhor e vai ter a capacidade de resolução dessas dinâmicas. Infelizmente o nível de consciência baixo vão levar a muitas dinâmicas doentias. Então é fome destruição guerra conflitos de tudo quanto é ordem tudo quanto é lugar. Até chegar nesse lugar mais saudável em relacionamento saudável e saúde sistêmica sinceramente eu vejo assim um caminho longo mas se é longo não podemos demorar para dar o primeiro passo. E aí é uma coisa assim cada um vai ter que fazer a sua parte e aí eu escolho dentro da minha consciência se eu vou fazer parte do problema ou se eu vou fazer parte da solução. E a coragem que eu tenho de olhar para a vida para o mundo aqui fora como é que é dinâmica saudável e que é dinâmica doentia e começar a trabalhar a cada dia a cada momento para me tornar cada vez mais saudável esse é um convite que eu faço para você que está assistindo aí também começar a refletir e ter a coragem de olhar para a realidade coragem de fazer o que precisa ser feito. E a gente fala coragem de se constelar porque constelar é exatamente olhar para dentro entender o que acontece entender o teu sistema e mexer não só na tua vida mas na vida do sistema que vai beneficiar todas as pessoas do sistema, né? Bom, coragem de viver e precisa ter porque a maioria das pessoas estão apenas sobrevivendo e acham que estão vivendo mas não estão estão sobrevivendo se agarrando a, sei lá a boia salva-vidas não aprende a nadar e não sai do lugar e está na hora de acordar e ter uma vida mais saudável. Para terminar vou colocar uma frase que eu gosto muito que assim ou você acorda para a realidade da vida ou a realidade da vida te acorda e sinceramente não é legal esperar que a realidade da vida te acorde porque aí você vai ver só o que ela vai te mostrar. Convido você a ser mais ter uma inteligência uma visão sabedoria sistêmica maior para poder prevenir curar e passar adiante esses conceitos mais saudáveis. Muito bom Fernando foi uma delícia estar aqui com você hoje falando de saúde sistêmica um tema que a gente está abordando com muita intensidade várias pessoas que a gente tem convidado para falar sobre esse assunto e para quem está assistindo a gente sigam nas redes sociais no Spotify Facebook YouTube e no Instagram que vocês terão este tema e vários outros temas interessantes que vão ajudar você a ampliar sua consciência. E aí vamos ampliar a consciência? Eu te vejo no próximo episódio do nosso podcast do café com consciência. Até lá!